Voltamos e vamos direto com a participação ao vivo da reportagem, o Felipe Kreust, que está agora em que ponto do norte da ilha, hein, Felipe? Oi, Zanotto, nós estamos aqui em Canas Vieiras, para ser mais específico, na rua Hipólito Gregório Pereira, onde também teve um caso, um caso de incêndio criminoso aqui nessas latas de lixo. Olha só como é que ficou o estado dessas latas de lixo aqui nessa rua. Essa rua fica bem na esquina com a Maria Vilac, a gente já fez reportagens aqui, Zanotto, porque é um dos pontos onde se vende drogas aqui em Canas Vieiras, infelizmente, né? Inclusive, comerciantes que reclamam bastante dessa situação. E essas latas de lixo, então, eles atearam fogo, foram os próprios donos dos restaurantes aqui que apagaram o fogo com extintores. Não teve nem acionamento dos bombeiros aqui nesse local. Eu vou pedir para o Alex mostrar aqui para a gente, na frente desse estabelecimento, olha só a situação aqui. Dá para ver aqui o pó químico ainda no chão. Foi esse pó químico aqui do extintor que eles conseguiram, então, debelar as chamas dessas latas de lixo, né? Inclusive, a gente vê que tem ainda aqui um pouco do fogo. Aqui dá para a gente ver um pouco de como que ficou por conta do fogo, né? Algumas partes pretas aqui na calçada. Por sorte, não pegou fogo no próprio restaurante, né? Porque foi bem próximo aqui do restaurante, né? Bem na frente. E aí, o que aconteceu foi isso, né? A situação ficou assim. Os próprios donos aqui conseguiram debelar as chamas e trazer essas latas de lixo aqui para o outro lado da rua. Isso está acontecendo em várias partes do norte da ilha, né, Zanotto? Infelizmente, segundo a polícia, o que a gente já conseguiu apurar, a informação é de que realmente teve um confronto de guarnições da polícia militar durante a tarde de hoje com criminosos. E o que eles estão tentando fazer é tirar o foco da polícia, como você mesmo disse, né, Zanotto? Para que um desses criminosos consiga fugir. Inclusive, durante tudo isso, aconteceu que uma mulher acabou sendo baleada. A gente ainda não sabe o estado de saúde dela, mas estamos acompanhando todos os detalhes. E olha, o trânsito aqui para o norte da ilha está bastante complicado. Você que precisa vir para cá, fique atento, porque o trânsito está bastante complicado por aqui, Zanotto. Obrigado, Felipe Croce, pelas suas informações.